A partir deste domingo, celulares da região centro-oeste dos estados do Acre e de Rondônia passam a ter mais um dígito, o 9 antes do atual número do telefone. A medida é para aumentar a oferta de linhas de celular e padronizar as chamadas. Os números dos telefones fixos não mudam.